Muito bem-vindos, começa agora a TV Axo. Hoje o assunto é de auxílio, de ajuda para o consumidor e para empresas e empresários, não é mesmo? Doutor Newton César, muito bem-vindo à TV Axo, a esse episódio que traz um pouco da sua área, não é doutor? Aliás, traz muito da sua área. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na TV Axo. Eu que agradeço esta oportunidade, também agradeço a doutora Cristiane, superintendente do PROCON de Sorocaba, para esse bate-papo, para essa conversa, onde nós teremos a oportunidade de esclarecer ao consumidor os direitos que ele tem, como é que ele pode fazer suas reclamações e também mostrar para os nossos associados, os fornecedores, que o PROCON é um aliado do seu dia a dia, é um órgão onde ele pode se socorrer com suas dúvidas e é uma oportunidade, sem dúvida, para que nós possamos também estreitar relacionamentos com o PROCON e aproveito este momento aqui também para parabenizar a doutora Cristiane, que vem fazendo um trabalho excepcional no PROCON de Sorocaba. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Cristiane Bonito, ela que é superintendente do PROCON aqui em Sorocaba. Então, eu já vou começar perguntando, agradecendo a sua presença e perguntando para as empresas entenderem o papel e o funcionamento do PROCON exatamente. O PROCON é um aliado, não é? Como o doutor Newton mesmo falou. É um aliado das empresas e do bom funcionamento das relações comerciais, é isso mesmo? É, é isso mesmo. O PROCON foi criado justamente para harmonizar essa relação do consumidor com o fornecedor. Eu até acho uma via administrativa muito boa antes do consumidor vir a procurar o judiciário, porque nós conseguimos resolver lá administrativamente. Antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente não tinha essa oportunidade que agora a gente tem. Então, o consumidor ou fornecedor que quiser nos procurar, nós estamos, assim, de portas abertas, os fornecedores também, eu atendo eles pessoalmente, se eles tiverem alguma dúvida, algum questionamento, quiser abrir um canal de relacionamento com a gente, eu atendo eles pessoalmente e tiro todas as dúvidas e até a gente pode até fazer um curso com eles ali, se eles tiverem alguma dificuldade dentro da empresa. Mas, assim, o consumidor ou fornecedor que quiser nos procurar, o consumidor é através dos nossos canais, que é o WhatsApp, o e-mail e ir lá presencialmente. E o fornecedor, através do e-mail, a gente agenda e eu atendo. Então, seria dessa forma. E como que os casos que você pode dizer aí que as empresas ou os consumidores, como o doutor Dintour diz, nem todo consumidor é um fornecedor, mas todo fornecedor acaba sendo um consumidor. Então, como que ele faz os casos mais comuns de procura do Procon e que tem casos que as pessoas não estão tão habituadas assim e que elas deveriam procurar, né? Não é um processo, não é uma coisa pesada, é algo para se resolver. Sim. O que a gente tem mais reclamação hoje são dos bancos, principalmente os consignados. E, em segundo lugar, vem as empresas de telefonia, porque são muitos usuários e as contas, eles ligam, alteram as contas e vêm cobranças indevidas a mais. Então, esse é o segundo lugar de reclamação do Procon. Primeiro os bancos, depois as empresas de telefonia. Aqui a gente está na Avenida Antônio Carlos Cômito 330. Então, o atendimento nosso é presencial, das 9 às 16 horas. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelo nosso WhatsApp ou através do e-mail. Mas, para abrir mesmo a reclamação, tem que ir lá pessoalmente, porque a gente ainda não é digital. O nosso sonho é ser digital, né? Mas, estamos no caminho. Ainda não chegamos lá. Então, a pessoa tem que ir pessoalmente. Agora, a denúncia, dá para fazer pelo WhatsApp. Pode ser sigilosa, anônima. Pode ser feito através do e-mail ou do WhatsApp. Não precisa ir lá. E o canal consumidor.gov? Como é que ele pode ser utilizado? Como é que o Procon é acionado neste caso? Também é um meio e ele já pula uma fase do nosso atendimento. Porque o primeiro atendimento nosso é a CIP, que é preliminar, informações preliminares. Se você entra através da internet pelo consumidor.gov e o seu caso não é resolvido, quando você vai para o Procon, já abre a reclamação direta. Então, já pula essa fase inicial, que seria só uma prestação de esclarecimentos por parte do fornecedor. Porque já não resolveu pelo consumidor.gov. Então, se o caso é de Sorocaba, eles nos enviam o caso e o consumidor pode abrir já a reclamação direta no Procon. Ah, quer dizer, então, que essa plataforma faz uma intervenção preliminar antes da reclamação chegar, propriamente dito, para o Procon? Sim, porque, assim, se você vai no Procon, eu tenho também a preliminar. Mas o consumidor.gov é totalmente pela internet. Então, para facilitar, você pode já fazer primeiramente pelo consumidor.gov, se não resolver, daí no Procon. Porque já pula uma fase nossa. Sim. Porque nós temos a CIP e depois a abertura da reclamação. Então, já pularia essa fase inicial da CIP e abriria direto a reclamação. E quando as reclamações não são resolvidas lá no Procon? Qual é o encaminhamento que se dá a essas reclamações? Hoje, nós temos três vias de encaminhamento. Nós temos a assistência judiciária do município, que atende de terça e quinta-feira lá no Procon. Então, se a pessoa, preencher os requisitos da assistência, nós podemos encaminhar para os advogados do convênio nosso com o AB aqui do município. Se ela não atender, daí tem o GEC ou a defensoria. Se for um processo mais complexo, que precisa de uma perícia e tal, nós encaminhamos para a defensoria. Se não, nós temos o convênio com o GEC. Inclusive, o nosso convênio funciona assim. Se já houver um acordo e esse acordo for descumprido, o nosso acordo já vale como título executivo no juizado. E também a pessoa já sai agendada, através desse convênio, para ser atendida no GEC. Temos uma agenda que a gente já encaminha direto para o GEC a pessoa para ser atendida. Então, Maricê, eu fico feliz de saber todas essas informações. Acredito que o consumidor também deve ficar feliz. Porque o Procon é uma via extremamente eficiente e, se caso não houver possibilidade de acordo, de resolver o problema, há, então, um socorro do poder judiciário. Então, é importante que o consumidor saiba que as denúncias, as reclamações, elas são importantes, muitas vezes, não só para si, para resolver um problema pessoal. Mas, quando as reclamações, as denúncias são feitas, há também toda uma repercussão para toda a sociedade. Porque o fornecedor, que é acionado, ele vai mudar o comportamento, ele vai se adequar. Então, é importante que o consumidor também saiba que a sua denúncia ou a sua reclamação vai ter uma resposta positiva para toda a sociedade. importantíssimo. É, como a gente está batendo aqui na tecla desde o começo, é um órgão para auxiliar, para mediar. E quero também que você explique, Cristiane, que o Procon aqui de Sorocaba, ele pertence à Prefeitura de Sorocaba, diferente de outros Procons que nós vemos em outras cidades. Eu quero saber os benefícios que isso traz para o próprio consumidor, que pode ter atendido aí as suas expectativas, enfim. É mais um serviço que o município presta para os consumidores e fornecedores locais. Não é uma coisa que fica distante. Por exemplo, quando não é municipalizado, a pessoa tem que procurar a Fundação Procon de São Paulo. Então, aqui a gente consegue atender melhor os consumidores, inclusive da região, que onde não tem Procon, nós podemos atender as cidades que estão em volta. Então, acho que é um canal mais direto e a gente tem maiores resultados em benefício tanto do consumidor quanto dos fornecedores aqui do município e do entorno, onde não tem o Procon na cidade. E a senhora sabe me dizer quais são as cidades que não têm Procon aqui, por exemplo, as que são de um litrofismo de Sorocaba? Acho que Pilar, Piedade, Capela do Alto, Araçoiaba já tem, Votorantim tem também. Então, seria mais essas menores mesmo, não tem. Como funciona? Queria que você desse um exemplo prático, sem citar nobres, não precisa, mas de uma reclamação do processo interno que você explicou tecnicamente aqui. Mas quanto tempo demora? Como é feito esse processo? Porque muitas vezes o consumidor acha que não tem a resposta tão rápida quanto deveria. Então, como é esse processo? Como ele deve esperar essas respostas? Como que ele deve procurar essas respostas do andamento do processo? Então, quando o consumidor abre a reclamação, se a empresa já tem um convênio com a gente, e a CIP dela é eletrônica, já vai por e-mail. A partir do recebimento do e-mail, ela tem 10 dias úteis para nos responder. Se a empresa não é cadastrada com a gente, aí vai pelo correio, aí começa a correr o prazo a partir do dia que ela recebe a nossa notificação. Então, o relacionamento, quando já é cadastrado com a gente, é muito mais rápido e muito mais fácil. Mas aí tem 10 dias úteis para esperar a resposta do fornecedor. A gente explica isso para o consumidor, ele informa uma data que ele deve nos retornar para ver se houve uma resposta ou não. Se não houve uma resposta, a gente vai abrir a reclamação em si, e daí vão ser depois mais 10 dias também para o consumidor, para o fornecedor responder. Naquele caso do consumidor quanto o GOV, pula a primeira etapa e já vai direto para a segunda. É rápido o processo. É, não é. O que demora mais é o processo sancionatório, que é a questão quando a gente vai e não for resolver, ou a gente vai multar, daí são seis meses no mínimo que dura esse processo sancionatório. Entendi. Porque vai ter direito de defesa do fornecedor, tudo, né? É, tem direito de resposta, né? Isso, daí demora, tem recurso. É, daí demora mais, em torno de seis meses. Duas perguntas. Primeiro sobre o cadastro, como as empresas fazem esse cadastro para ficar um pouco o processo mais ágil, para elas não terem medo de fazer esse cadastro, enfim. Não, porque daí é até mais fácil o relacionamento com a empresa, porque a gente abre um canal direto, né? Quando a gente tem que falar por carta, fica muito mais complicado. Carta, gente. Então, é. Com a L. É assim. Então, por e-mail é muito mais fácil. Tanto que, tendo ali o e-mail, já pergunta, a gente já responde, já tira todas as dúvidas. Então, cadastrar com a gente é muito melhor para nós e para o fornecedor. Acho que uma coisa que também precisa ficar clara é que, como o PROCON de Sorocaba tem um convênio com a Fundação PROCON da capital, o PROCON de São Paulo faz uma fiscalização e eventuais autuações aqui em Sorocaba. E, quando isso acontece, como é que o fornecedor deve proceder? A gente procura não ir nos mesmos lugares que a Fundação. Então, eles avisam, a gente vai fazer uma fiscalização. E aí, tudo bem. Então, vocês vão para lá, a gente vai para outro lugar, para não ter duas vezes o PROCON no mesmo lugar. Então, a gente atuaria dessa forma com a Fundação na parte de fiscalização. Porque, como a gente é municipalizado, a gente aplica as nossas multas e eles aplicam a deles. Então, a gente faz bem separado essa parte. E o fornecedor, quando recebe uma multa da Fundação? Da Fundação, daí tem que procurar realmente a Fundação. Porque, aqui, nós não temos acesso à parte de fiscalização do Estado. A gente consegue responder apenas pelos nossos autos de infração. Então, acontece muito esse tipo de problema, de procurar a gente com o auto de infração da Fundação do Estado. A gente fica, olha, não é nosso, é da Fundação. Você tem que procurar aqui nesse endereço eletrônico. Dá para ver pelo computador mesmo. É só digitar lá. Só que, assim, eu não posso ver para eles. A gente só orienta. A gente consegue orientar só do nosso mesmo. Então, é importante, em primeiro lugar, quando recebe a notificação, é saber qual foi o órgão que autou para que as defesa. e as comunicações sejam feitas diretamente para os autos. É que, enfim, assim, Fundação procurou no auto, mas não adianta. Eles acham que é aqui, que somos nós. Que é tudo igual. É, mas aí a gente orienta o fornecedor a procurar a Fundação. Então, prestem atenção aí na notificação quando vier. Espero que não. Mas, quando vier, para vocês procurarem o local certo. Eu queria que você desse um conselho para os nossos consumidores. Qual é o melhor caminho? Eu fui, eu tive um processo ruim com a uma empresa. Eu vou tentar resolver primeiro com a empresa? Eu vou direto no Procon? Qual é o caminho mais saudável aí para ambos? A gente sempre orienta o consumidor primeiro a procurar o saque da empresa, tentar resolver com a empresa. E, tendo a negativa do fornecedor, aí sim, procurar o Procon já com essa negativa. A gente até pede, porque a gente fala, ó, o consumidor tentou resolver, não conseguiu, nós estamos tentando enviar essa notificação para ver se a gente consegue resolver amigavelmente esse problema com o consumidor. Então, depois que não resolveu, procura a gente. Se não resolveu com a gente, aí tem aqueles três encaminhamentos. Ou para o JEC, ou para a assistência do município, ou para a defensoria do Estado, conforme o caso. Em qualquer caso, em que ele se sinta lesado. Mas há casos, por exemplo, comprei um produto, estou com esse produto há um mês usando, e aí o produto começa a desfazer. Aí você entra em contato com a empresa, a empresa fala, olha, infelizmente o nosso prazo é de um mês. Havia passado acho que 15 dias. E aí não houve resolução. Não houve um acordo entre partes. Neste caso, cabe uma reclamação ao PROCOL ou cabe direto um processo jurídico? Porque já foi o prazo de 30 dias. Então, se a garantia era 30 dias, aí normalmente a gente não abre daí. A gente orienta ele que já foi o prazo dos 30 dias. E aí o prazo é definido por cada empresa? Ou não? Não, é o código. É 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis. Normalmente, esse de bens duráveis, o que a gente tem é muita reclamação de venda de automóvel, garantia ali. Então, se passou dos 90 dias, a gente não consegue abrir mesmo. Então, meu bem. Já é definido pelo código esse prazo. Essa questão da desinformação, da falta de informação. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, e eu posso entrar em contato com o PROCOL para acionar essa dúvida, antes de fazer qualquer coisa, para ver os melhores caminhos a serem tomados? Claro, e muita gente faz isso, através do nosso WhatsApp e através do e-mail. E a gente tem uma pessoa que fica ali respondendo, tirando todas as dúvidas. O prédio comercial. Das nove às quatro. Acho que uma outra coisa importante também, como nós já dissemos aqui, que todo fornecedor é consumidor, é importante também deixar claro para o fornecedor que ele também, na condição de consumidor, pode reclamar ao PROCOL, pode se socorrer ao PROCOL. Então, gostaria que você dissesse quais são os momentos em que o fornecedor pode ser considerado consumidor e, consequentemente, fazer as reclamações. Isso é uma teoria nova e o STF consolidou ela nos casos em que o fornecedor realmente utiliza um serviço que não faz parte da cadeia do lucro dele, que ele vai usar no produto dele. Ele usou o serviço como um fornecedor mesmo. Por exemplo, um telefone ali, que ele teve um problema na linha telefônica. E ele não usa a linha telefônica para a prestação de serviço dele. Ele pode reclamar no PROCOL. Nesse caso, ele é considerado consumidor. Então, são casos bem tênues, mas já começou... Antes, não. Antes, por exemplo, o nosso SINDEC nem aceita a abertura de processo contra a pessoa jurídica. A gente teve que fazer lá uma alteração, porque houve uma alteração de entendimento, inclusive, pelo STJ. Então, agora a gente faz e abre e consegue, mas antes nem tinha nem essa possibilidade, porque alterou o entendimento. Então, hoje, em certos casos, o fornecedor é considerado consumidor. Mas os fornecedores não sabem disso. Eu já tive poucos casos. Tipo, se foi um... Seis, foi muito. Porque o próprio fornecedor não sabe. Sim. Vamos imaginar uma marcenaria que compra madeira para fazer os móveis para vender. se tem um problema com o fornecedor de madeira, isso não é uma questão de consumo. Não. Agora, por exemplo, ele tem um problema com o telefone da empresa. Aí é uma questão de consumo. Entendeu? Isso aqui já aconteceu. Com a energia elétrica. Já é tudo questão de consumo. Um dos casos mais comuns é a energia elétrica do telefone, né? A energia elétrica do telefone. Fica a dica. Porque são coisas que, se não for um call center, por exemplo, ele não usa como... Ele não usa para prestar o serviço dele. Entendeu? Sim. Não faz parte do produto dele que ele vai vender. Você não faz parte do produto, faz parte de uma necessidade que ele tem. Ele é consumidor. Ele é consumidor. Tem essa diferença. É, por exemplo, se ele compra uma geladeira para guardar coisas próprias. Só que está lá dentro da sua empresa. Ele não usa aquilo que está dentro da geladeira para fazer o seu produto final ou para guardar o seu produto final. É, ele foi consumidor nesse caso. E a nota está no nome de pessoa jurídica. A gente não podia abrir a CIP. Agora pode. Como, por exemplo, se um fornecedor, uma pessoa que faz bolo para vender, e aí ela compra uma geladeira única, exclusivamente, para guardar os bolos que ela vai vender. Aí, no caso, ela não é consumidora, não? Não. Entendo que não. Também é bem tênue a linha. Tem que analisar com calma. Mas eu acho que nesse caso, não. Sim. Então, às vezes, a pessoa, mesmo física, ela compra um produto ou um serviço que ela vai utilizar para obter lucro. Então, neste caso, a pessoa que faz o bolo, ela vende o bolo, ela obtém lucro com aquele negócio, com aquela transação, com aquela fabricação, com aquela venda. E aí ela compra uma geladeira para uso exclusivo de armazenamento dos bolos que ela vai vender. Então, neste caso, quando ela comprou a geladeira, ela não comprou na condição de consumidor afissional. Mas, sim, como parte integrante do processo de venda que é algo que ela vai obter lucro. Exatamente. Por isso que é complexo, gente. Dá um nome mesmo. Não, a gente analisa caso a caso e passa pelo jurídico nosso ali e a gente dá uma resposta. Mas, assim, são poucos casos, porque, eu repito, o fornecedor não sabe disso. São poucos que sabem. Sim, mas hoje vamos ficar sabendo. Viu, vocês vão ficar sabendo. Pode reclamar, utilize o Procon. Pode utilizar. Não entendeu, volta. É maravilhoso. Gravar, você volta, ouve de novo, para entender como é. Vai ficar gravado para sempre. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, tem as responsabilidades dos fornecedores. Você consegue citar algumas para a gente, para as pessoas terem entendimento? Eu sei que é muito amplo, que é muito variado, porque os serviços e as prestações são muito variadas, mas tem um padrão aí que as pessoas podem entender. A responsabilidade de quem vende, ela é pela, vamos dizer assim, pela prestação do serviço de forma correta, as informações do produto, a data de, por exemplo, data de validade, a condição de higiene, de saúde, ela é objetiva. Então, independente de culpa, o fornecedor vai ser responsabilizado. E todos que estão na cadeia de distribuição têm responsabilidade solidária. Por exemplo, um é o fabricante, o outro é o que vai vender. Os dois têm responsabilidade solidária sobre qualquer problema que houver com aquele produto. Seja lá uma data de validade vencida, ou um vício, um defeito. Então, a responsabilidade, nesse caso, é independente de culpa. E todos que estão na cadeia de venda têm responsabilidade solidária e respondem junto. Então, quando a gente abre uma reclamação, por exemplo, cartão de crédito, a gente abre contra o cartão e o banco, porque os dois fazem parte da cadeia ali, do serviço. Então, não adianta abrir só contra a loja se o problema também foi com o cartão. Então, um vai conversar com o outro ali e a gente consegue fechar para resolver o problema do consumidor, de todos os lados. Se comprar um produto no e-commerce, que vende várias marcas, por exemplo, então, a marca também tem responsabilidade com aquela venda. Isso é um problema sério, porque eu acho que está dependendo de uma regulamentação melhor essa parte digital, principalmente dos e-commerce, porque, às vezes, ali foge um pouco. Eles falam que eles só são intermediários. E isso é uma venda digital. O que eu citei anterior, por exemplo, é uma venda presencial. Eu comprei o colchão, tem a fábrica e a loja. Então, eu entro contra os dois, a fábrica e a loja. Agora, no e-commerce, está dependendo ainda de uma regulamentação melhor. Eles estão conseguindo, às vezes, escapar um pouco dessa responsabilidade, dizendo que eles são apenas intermediários ali. Eu ia perguntar isso, a questão online. O futuro dessa parte da legislação é a questão digital, que ainda está evoluindo muito rápido. A lei não está acompanhando, então, vai precisar de ter uma regulamentação melhor nessa parte. Porque o NERA, mais ainda vocês e o jurídico, porque aí tem que avaliar caso a caso. E novidades. Novidades. Porque antes, por exemplo, eu ponho na internet, a empresa tem o site. Agora, com o e-commerce, ele só faz intermediação. É uma coisa nova. Então, às vezes, ele consegue escapar da responsabilidade dessa forma. Outra dúvida importante que eu vejo como jogada do consumidor é com relação aos produtos usados. Porque tem muito fornecedor que diz, olha, esse produto aqui é usado, então, não tem garantia. Se é um produto mais complexo, como, por exemplo, com o veículo, tem-se o costume de dizer, olha, vou dar garantia só em parte do produto que eu estou vendendo. Então, no caso dos veículos, a gente ouve muito dizer, através dos fornecedores, que a garantia é só do câmbio do motor. Se não houvesse mais nada. Qual que é a opinião do PROCON, o senhor acaba assim? A gente analisa, primeiro assim, o contrato e se o consumidor sabia de todos os defeitos que tinham, defeitos não, o tempo de uso, como estava a situação do carro. Foi informado para o consumidor? Tudo que foi informado para o consumidor, ele sabia, aí tudo bem. Agora, o problema é se não foi informado, aí o consumidor tem direito de reclamar sim. Porque, muitas vezes, não é informado. Ele não fez uma vistoria ali, ele não... A gente pega vários casos assim. Então, nesse caso, a gente abre a reclamação e a gente obtém sucesso em alguns. Não chega aí para a justiça, né? Alguns vão. E a presunção, por exemplo, se a pessoa compra um carro que tem 20 anos, então, um carro que já foi rodado. Sim. Por mais que o fornecedor não tenha dito a ele, olha, esse carro tem 20 anos, esse carro tem 150 mil quilômetros rodados, há uma presunção de que a pessoa mediana, digamos assim, o consumidor mediano, ele sabe que um carro que tem 20 anos de vida, ele tem uma durabilidade às suas peças, ele já começa a apresentar problemas, ou se ele tem 150 mil quilômetros rodados, ou seja, se não tem as revisões feitas nos períodos que a própria fábrica recomenda, presume-se que esse produto vai ter problema. Sim, a gente leva em consideração também o ano do carro para solucionar a questão. E a observância do contrato e, como eu disse, o que foi informado, o que não foi informado. Mas, claro, se é um carro de 20 anos, aí não tem, é impossível ele não ter nada para ser feito, não é? Então, a gente leva tudo em consideração para balizar como a gente vai atender esse consumidor. Então, a gente também pode concluir que informação e transparência são os pilares básicos aí. para a relação de consumo. Sempre. Sempre o direito do consumidor. Tudo que não é informado para o consumidor, ele vai poder reclamar depois. Tem que ser claro e transparente quando você vai fazer a compra. Se, de qualquer forma, faltou alguma informação, ele vai poder reclamar. É o famoso combinado não sai caro, que é do fio, antigamente era o combinado do fio do bigode, que aí as relações ficam mais saudáveis. Sim, porque se tudo foi informado para o consumidor, não vai ter do que reclamar depois, né? Agora, o problema é quando não é informado, aí você sente lesado. Se alguém mente, omite, não vou colocar mente, mas a pessoa omite para você, você se sente lesado de fato. Ah, descobri, peguei o carro, descobri que está com tudo para trocar, está tudo errado. Porque também aí nos leva... Ou não fez a vistoria, daí quando vai fazer a vistoria não passa na vistoria, daí isso é um caso que dá para reclamar. E acontece. Porque tem que ter uma prova, não adianta você falar ah, eu falei, ele falou, tem que ter também uma prova ali. Não, o carro não passou na vistoria, aí pronto, não foi informado, isso daí pode reclamar. Agora, o consumidor, ele pode contribuir para que tudo isso seja melhor trabalhado a partir do momento em que ele, na medida do possível, ler os contratos, pergunta para o fornecedor. Uma situação que eu vejo com muita frequência, por exemplo, são as garantias não extralegais. Ou seja, quando, por exemplo, a pessoa vai em uma loja, compra uma camisa e não pergunta, olha, como essa camisa aqui é um presente, eu gostaria de saber se a pessoa, por exemplo, não gostar da cor, não gostar do modelo, se ela não servir, eu posso trocar em que prazo? E, muitas vezes, como, nesses casos citados, não há obrigação do fornecedor em trocar, ele muitas vezes troca por mera liberalidade, é importante que o consumidor saia da loja com essas informações claras. com certeza, perguntar sempre antes qual a política de troca da loja. Mas o que a gente tem muito problema nessa parte é mais na compra digital, pela internet, não tanto na presencial, a maioria faz a troca. Agora, na digital, as pessoas não leem prazo de entrega, elas não leem a política de troca, então, daí vai tentar trocar, depois está lá na política, nós não trocamos esse tipo de produto, aí a gente está, estava lá, você que não leu, porque a pessoa tem que ler antes e o brasileiro não tem o hábito de ler contrato, não tem o hábito de ler ali a política de troca também no site. Então, a gente sempre recomenda ler e peça a cópia do contrato quando você for fazer uma compra pra você poder ler e saber os seus direitos ali dentro daquela compra, se você vai poder trocar, qual o prazo, quais os motivos, se tem garantia, se é só a garantia do código, se tem uma outra garantia contratual, então, são várias questões, mas assim, o brasileiro não tem o hábito de ler contratos. De ler nada, é como combinar, é triste, às vezes eles não pegam nem a cópia do contrato, eles até esquecem que tem que pegar uma cópia e chegando pro código, não tem, a gente solicita a cópia daí pra empresa. Aí que ele vai procurar, onde será que está esse contrato? Acontece direto muito, a gente solicita a cópia pra poder analisar, porque ele não tem cópia. Gente, informação é vida. Aliás, eu quero justamente abordar isso, vocês têm uma parte educativa, que qualquer pessoa pode acessar. Sim. Simples assim? Sim, através do nosso site, do Procon, tem lá os cursos, a gente tem um link com a fundação, e tem lá diversos cursos de educação financeira, tem os cursos para os fornecedores, e tem o curso de direito do consumidor, mesmo, pro consumidor saber os seus direitos. É tudo online, tem palestras, um monte de coisa. É só a pessoa fazer a inscrição, que é tudo gratuito, e fazer aí os cursos e ver as palestras disponíveis. Está no site do Procon? Está no site do Procon, tem o link lá de cursos, aí a pessoa vai entrar, já vai para a página da fundação, e lá ela pode fazer a inscrição dela. São cursos online? Online. Ou vocês também fazem company, por exemplo? É tudo online, por enquanto. Tudo online mesmo. Tudo online. Depois da pandemia, não voltamos ao presencial. Antes da pandemia, eu não estava lá, mas eu tenho notícia que tínhamos os cursos presenciais. E agora nem a fundação está fazendo tantos, mas tem lá disponível EAD, para a gente fazer. É mais prático, alcance muito maior. Sim, sim. Então, estamos caminhando para o fim da nossa entrevista, infelizmente, porque a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando com o Cristiano, tirando dúvidas e afins sobre o Procon, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Mas eu queria que você amarrasse todas essas informações que nós colocamos aqui para os nossos empreendedores, para os consumidores. E, assim, para que nenhum desconforto aconteça? O que ficou para mim aqui é que tanto o cliente quanto a empresa têm que se precaver de informações. A empresa dar informações, sempre se, por acaso, o cliente não perguntar, porque ele também se abstém daquele problema possível. e o cliente, se a empresa não der a informação, perguntar. É simples, mas, assim, não acontece com essa simplicidade, porque, assim, às vezes a pessoa não é fã de comprar ali, ela viu um carro, ela não quer saber da parte burocrática, ela quer levar o carro embora. Então, ela não cuida da que é da parte das garantias dos direitos, de garantir os direitos dela. Então, quando ela vê, ela já levou o carro, já tinha um problema, daí ela não viu o contrato, daí ela já ficou com problema. Então, vamos fazer assim, vamos respirar, segura a emoção. Sei que não é comprar um carro, comprar um bem, comprar qualquer coisa gostosa. A gente vai pelo emocional mesmo, mas para, reflita, se pergunte o que precisa. Vai procurar no Google, gente. Isso, faz uma pesquisa de preço. Procura no site do Procon. O que precisa ser feito, quais os documentos necessários, o que você precisa para se proteger, não cair em golpes que estão muito comuns hoje em dia pela internet, principalmente, que é ainda um campo muito vasto, desconhecido. Toda hora existem alterações, tem a LGPD, tem os e-commerce. Então, são coisas que estão em aberto, que precisa se adequar. E eu acredito que a legislação vai fluir para esse lado, para esmiuçar melhor e achar soluções para alguns problemas hoje que a gente enfrenta que são inusitados, são novos. Então, a lei precisa acompanhar a evolução tecnológica. Muito, muito obrigado, doutor Newton. Por favor, suas considerações finais. Olha, eu costumo dizer nas minhas palestras sobre o direito do consumidor porque o fornecedor deve ter como pilar, como coluna de sustentação da relação do consumo, a transparência e a informação. E o consumidor, eu sempre oriento que tenha controle de sua ansiedade, porque, muitas vezes, ele faz uma má compra, não apenas no sentido do valor ou de comprar um produto que não precisava ou que não queria, como também acaba caindo em golpes com sites falsos, com boletos falsos, golpe do PICS, etc. Finito. Mas, eu agradeço demais a presença aqui da doutora Cristiane, superintendente do Procon de Sorocaba. Esta é uma oportunidade muito boa, muito interessante para a Associação Comercial, porque, através desse bate-papo, nós estamos prestando serviço não só aos nossos associados, mas também ao público em geral, sejam eles consumidores, sejam eles fornecedores. E eu também aproveito para fazer um convite para você aí, empresário, empreendedor que ainda não é associado da Associação Comercial, que venha fazer parte do nosso time e, com isso, vai se tornar um empreendedor muito mais completo e vai tornar a nossa entidade muito mais forte. Fato, fato. Não há, como é? não há discussão contra fatos, gente. Venham que vocês vão ver como está aqui. Aliás, outras informações vocês podem obter nas redes de comunicação da Associação Comercial, é a C.Sorocaba, arroba C.Sorocaba, também o arroba C.M.Sorocaba. Tem todos os eventos, toda a movimentação que esta grande entidade centenária faz em prol dos empreendedores, dos empresários, dos prestadores de serviços, das indústrias, enfim, é um campo vasto de mais de 4 mil associadas, não é mesmo, doutor? Cristiane, quero te agradecer imensamente por essas informações, esses esclarecimentos, porque foram esclarecimentos de fato, tanto para os consumidores, para os fornecedores, terem melhores relacionamentos, terem melhores acordos comerciais, todo mundo fica feliz, o mundo ideal, todo mundo feliz, satisfeito com aquilo que tem, que comprou. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui e fico à disposição da associação, dos fornecedores que quiserem entrar em contato com a gente, que quiserem uma reunião com a gente lá, a gente marca, a gente orienta, esclarece todas as dúvidas e, claro, dos consumidores também e agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer, tirar as dúvidas e fico à disposição da associação. Maravilha. Deixa as redes de contato do Procon mais uma vez para o pessoal anotar, aproveita. O nosso WhatsApp é o 9911-7448 e o nosso site é o procon.sorocaba.sp.gov.br O e-mail nosso é o procon.sorocaba.sp.gov.br Então, por qualquer desses canais, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente responde na hora. Anotou? Se não anotou, volta e anota. Muito obrigada pela sua participação, por nos acompanhar aqui na TV Axo. Informações necessárias, importantes para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia melhorar, ficar mais fácil, porque empreendedorismo a gente sabe que não é fácil. Tem muito suor aí. Então, quanto mais informações você tiver para facilitar a sua vida, muito melhor. Nos acompanhe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto